Sejam bem-vindos ao programa em estúdio, hoje a gente vai receber uma banda. Eu vou começar fazendo a pergunta para o grupo Dom Amaro, que vem aqui no programa hoje. De onde vem, eu acho que deve ter a influência do Los Hermanos aqui? Eu acho que deve existir, né? Legal, eu queria apresentar os meninos aqui, vamos ver se eu vou acertar todo mundo ali. Rafael Meuxará, na guitarra ali, o Rodrigo, no contrabaixo, é o Matheus, o Ted Alves, que deve ser parente também, né? Rafinha Alves, o Ted Alves deve ser parente. E o nosso palmeirense, Calcio, como que é? Calcioolário, né? Calcio, que não pôde vir hoje, né? Mas legal, ficou um abraço para ele, né? Ele não pôde comparecer, mas foi para uma boa casa, um bom motivo. Meninos, vocês gostam de músicas provas, de compor, né? Fiquei sabendo aqui que vocês gostam de escrever bastante. De onde veio a vontade de compor, de criar uma banda para mostrar o trabalho de vocês? Na real, eu conheci o Tadeu no colegial, né? A gente já tocava violão e tal. Eu ganhei o violão do meu avô quando eu tinha, acho que 13 ou 14 anos. E eu comecei a tocar sozinho mesmo, vendo revistinha e tal, de violão, e aprendendo a tocar. E aí eu conheci o Tadeu no colegial, que já tocava também. E por coincidência, a gente já compunha mesmo. Sentia essa necessidade de passar o que a gente pensava para o papel e tal. E depois que a gente terminou o colegial, a gente foi para a universidade e a gente conheceu o Rodrigo e o Rafael, que também já escreviam e tal. E o Neto também, que... Fazia uma musicoterapia, ó. Que toca bateria com a gente e tal. E por coincidência, a gente se juntou e resolveu fazer um som junto. A gente, cada um com influências diferentes, isso que foi legal. E resolveu colocar isso... Tudo que a gente colocava no papel, resolveu juntar e ver no que que dava, assim. Legal. E vocês... A banda começou mesmo, então, na faculdade? A formou, assim, na faculdade, né? Vocês todos estão ligados à música, assim, desde pequeno ou não? A influência veio um pouco depois. Já, é. Já. Olha, no meu caso... Tá ligado? No meu caso, assim, eu achei que eu nem gostava de música. Até os meus 13 anos, sabe? Porque em casa o povo escutava um som, assim, que eu não gostava mesmo. Sertanejo, essas coisas. Depois que eu fui descobrindo... A locação. Descobri, assim, o rock, você gostar. Eu comecei a tocar guitarra com uns 13, 14 anos. Mas nunca convivi num meio, assim, com músicos. Né? E, bom, no meu caso foi assim. O Rodrigo tem desde pequeno essa influência ou não? É, de música, sim. Mas, assim, na minha família nunca... Ninguém tocava. Ninguém tocava e tal. Inclusive, eu toco há muito pouco tempo. Né? É, ele entra na banda depois. A família baiana, tá no sangue. Ah, tá, não tem como. No começo da banda era outro baixista. Ah, entendi. Aí ele saiu, resolveu sair. Eu falo, Rodrigo quer aprender baixo. Aí já fez aula, já entrou, já. Comprei um baixo, aprendi aí. Tô tocando até hoje. Entendi. A necessidade de não ter alguém na família, a família não apoiar ou apoiar, vocês sentiram isso? Ou a família sempre apoiou? Porque é meio complicado. Pai, quero ser músico. É. Difícil, né? Na verdade, eles tentam sempre colocar na nossa cabeça que a música deve ser uma segunda opção, né? Pra... Você tem que ter alguma coisa e a música, se der certo... Vai fazer uma coisa séria. É, você não pode apostar, jogar tudo... Eles sempre diziam isso, que você não podia jogar tudo na música, porque você não sabe o que vai ser. É algo muito difícil, mas... É... Sempre apoiaram, assim, sempre botaram fé. Não vai lá, faz e tal. Mas é que, na verdade, também, acho que... Todo mundo tem outra profissão, né? A gente tem uma coisa paralela, assim, né? Acho que o brasileiro é o único que consegue usar a música como hobby, né? Ele consegue tirar dinheiro de um hobby, né? Acho que o brasileiro consegue fazer isso. Talvez pela cultura, né? Muito grande. É complicado. A gente... Até por isso que o Rodrigo tava falando, a gente tem que ter um outro emprego pra meio que financiar isso que a gente quer, assim. Então, os instrumentos que a gente comprou, tudo que a gente pôde fazer, assim, pra tocar até, muitas vezes no começo e tal, e às vezes até hoje, meu, a gente banca viagem pra ir tocar, sabe? Então, é complicado, mas... Quem não é músico não entende como é gratificante gastar o dinheiro pra você ir tocar, né? Pessoal acha que é besteira, mas quem é músico não entende isso. Quem não é músico... Às vezes é difícil, né? É difícil. Então, com certas viagens que não dá pra você fazer. É que é muito claro, mas, pô, você, ao mesmo tempo, você escrever algo e deixar... Se você escreve algo, faz uma música, você não quer deixar aquilo guardado, você quer compartilhar, né? Você tem que viajar, você tem que mostrar pras pessoas. Vamos tocar um pouco o que vocês tentam pra mostrar. Qual vocês vão tocar pra gente o nome dela? Chama Ó Deus. Tá pra... A gente vai... Ver se vai gravar ela nesse ano ainda. Entendi. Não, legal. Vamos lá, então. Banda Dom Amaro. Banda Dom Amaro. Banda Dom Amaro. Banda Dom Amaro. Eu caí em seus braços rogando Perdoando os pecados Ah, que tanto resisti Pra que resisti A Marede Dom Amaro. Maria Tio. Eu caio Em seus braços rogando Pelos pecados Que tanto resistir Pra que resistir? Eu caio 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 Eu vou brincar, com essa ocasião Vou improvisar, nomeei o senhor da questão Vou me guiar, vou em outra direção Vou descompassar, é um dom, é um dom Quando sou alguém, é pra te servir Quando sou ninguém, é que sou feliz Se eu sinto a dor, é por não chorar É melhor ficar, é melhor sombrar Vou por mim, e se acaso Não quis ver Que atraso Lamento, invento Qualquer desculpa, que não atua Me faça as pazes, me faça as malas Não perca a hora Que eu sou feliz Olá, vamos fazer um teste? Qual é a diferença entre este cãozinho E este outro? Isso mesmo, a diferença está na cor do focinho deles Muitos animais abandonados e que estão no centro de controle de zoonoses Esperam ansiosamente para serem adotados Muitos deles já estão velhinhos Ou têm alguma deficiência E precisam de um lar e de carinho Tanto quanto os outros Por isso, dê uma chance a eles É amor incondicional e sem preço Dê preferência para a adoção Uma parceria do programa Estúdio Com a Cão Paixão Eles contam com você Programa Estúdio de Volta do Entrevalo E meninos, achei peculiar O nome de vocês O porquê veio o nome, né? Estava lendo aqui e queria que vocês explicassem O porquê do Dom Amaro Ó Sinceramente, eu nem lembro direito Mas assim, eu lembro que a gente estava querendo achar um nome E a gente estava com uma ideia de um personagem Que representasse nós todos E aí a gente pensou em Dom Que era um certo Sei lá, lembra do Dom Casmurro Amaro Que a gente estava meio que uma coisa assim Escrever mais música melancólica e tal E eu acho que nem faz tanto sentido hoje Assim, o nome em si Por esse caminho, assim, né? Mas acaba que é um nome Virou uma identidade É, é um nome que assim Vai mudando o significado disso, né? E eu nem me pergunto mais direito Pra que esse nome, né? Na verdade, assim Eu acho até esquisito hoje em dia o nome Mas é um nome Acabou ficando, né? O legal é que funcionou muito pelo lado da ambiguidade do nome, né? A gente usa tanto Dom como um título, né? De alguém como um Dom de um Dom mesmo E o Amaro a gente quis brincar Como pode ser um nome de alguém Como pode ser O Amaro significa amargo também Que era, de repente, nessa onda que a gente estava Que o Rafael falou De escrever mais música melancólica e tal E que expressa, de repente, algo que a gente sente Que é passar pras pessoas Legal Vamos tocar mais um pouco de música, então, pra gente? Vamos lá O que eu sei Não é o que você me diz Mas vê só Não foi o que eu quis O que eu sei Não é o que você me diz Mas vê só Não foi o que eu quis É pra verter É de morrer Você me confunde Da cabeça aos pés Você me pôs a espiar Por que você escolheu Por que você escolheu E o desejo E o desejo E o desejo Estamos cá O mesmo jogo Que no início Fez do céu Nosso chão Então Mira Meu amor Quero esquecer O que restou De nós De nós Mira Meu amor Quero esquecer O que restou De nós É o desejo É o desejo Estamos cá O mesmo jogo E o desejo Fez do céu Nosso chão Então Mira Meu amor Quero esquecer O que restou De nós De nós Então Então Mira Meu amor Quero esquecer O que restou De nós Que desmo Que desmo Música Eu vou fazer o seguinte agora, eu quero o contato de vocês, pra vocês... Bom, passar pro público pra gente encontrar a banda, né? Onde a gente acha o Dom Amaro? Ah, a gente tem o MySpace, né? É o myspace.com.br Dom Amaro, tudo junto, sem nada. O que mais que a gente tem também? Tem o Facebook, Twitter, Twitter, Dom Amaro. Do Twitter é Banda Dom Amaro. Tem telefone pra contato também? Ou na rede social é mais fácil encontrar do que hoje em dia? Tem e-mail também, tem e-mail. O e-mail pra contato é banda.domamaro.gmail.com E quem quiser encontrar a Banda Dom Amaro, no nosso site vai ter o contato dos meninos também. Programaestudio.com.br Pra você que é artista independente, tem uma banda, tem uma dupla, canta com papagaio, com o que for, pode vir que toda a música é bem-vinda aqui no Programa Estúdio. Manda um e-mail pra gente, contato.com.br Também pode ligar pra nossa produção, telefone de contato aqui pra você. Queria agradecer os meninos e alguém quer fazer um agradecimento especial aí pra... É, não, a gente queria agradecer quem gosta da nossa banda, quem acompanha a gente. E também o Bruno do Estúdio Pentatônica, espaço de música, que dá uma força pra gente aí. Valeu, Bruno. Legal, meninos, vamos encerrar então com música e até a próxima. Espero vocês de volta aqui no Programa Estúdio. É, espero... Com um clipe novo, ou com música nova, o que seja. Com música nova, com um clipe novo. Legal. Vamos ver se esse ano a gente lança outra parte do EP, que metade a gente já lançou ano passado. Vamos em busca, né? Lançando um já tá bom demais, né? Vamos embora. Bora. Legal, vamos lá. Banda Dom Amaro encerrando o Programa Estúdio de hoje. Até mais, galera. Quando eu a conheci Ela me fez cair de joelhos Admito que eu me perdi Não reparei que era uma fera Eu pensava que tava tudo bem É, na cama era perfeita Hoje tá tudo de perna pro ar Eu me entreguei e tô na miséria Mas eu juro e juro outra vez O que farei? O que farei? Uh, 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 vou dar o troco, baby Uh, 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 vou dar o troco, baby Uh, 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 vou dar o troco, baby Uh, 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 vou dar o troco, baby Uh, 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 cedo ou tarde te encontrarei Se escorregar estarei à espreita Não há viva alma que me conterá Não perdoarei quem estiver ao seu lado Só o teu sangue que me bastará Verá a dor que move a vingança Mais do que nunca pode acreditar Que o inferno é tudo pra quem não tem nada Eu sei que muita água vai rolar Vou te encontrar Uh, uh, vou dar o troco, baby 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 Vou dar o troco, baby Uh, uh, vou dar o troco, baby Uh, uh, vou dar o troco, baby Uh, uh, vou dar o troco, baby